Eu me espirão, talvez não chegue ao céu agora Uma serenada feita, pede um espigão Talvez não chegue ao céu agora Desenvolvimento, eu aqui ao resto do chão Achei o vivo, intenção Vejo esta fumaça, vejo os carros ao redor E atrás, um intenção, outdoor Se por mais que faça, não me toco o coração A culpa é da poluição Se não errei, errei, espremei E o abenço, arranjarei-se importante flor Se fui fumante com a peça, então escute essa peça Assim que passe o camurão Até já sinto dor no coração Fui safenado, mas não lague a mão Já superei a minha invenção Mas o sereste em ela terminar A lua de prata, o braço a fumaça Vinha hoje o meu trovador Minha garganta dilata, não alcança essa garra Eu mando ficar no meu elevador Uma serenada feita, pede um espigão Por certo não vai escutar Treze pavimentos, já três horas de canção Com o saco cheio, levou a intenção Treze pavimentos, já três horas de canção Com o saco cheio, levou a intenção Minha garganta dilata, não alcança essa garra Eu mando ficar pelo meu elevador Minha serenada feita, pede um espigão O seu tempo não vai escutar Treze pavimentos, já três horas de canção Com o saco cheio, levou a intenção Treze pavimentos, já três horas de canção Com saco cheio de bairro e sexo